O que sobra E viagens vou Por sendas E atalhos Tentando Com linhas tortas Juntar Tantas pontas Soltas Sers e mantas De retalhos E das antigas jornadas Curando Asas feridas Demando Novas partidas E suvelas remendadas Viagens, sonho e lugar Sou o que fica O que sobra O nunca acabar da obra Ainda por começar No fim de contas Há umas pontas No fim de contas São pontas soltas No fim de contas Não umas pontas No fim de contas São pontas Soltas Olho à proa Olho à ré Horizonte pela frente Sigo por meu próprio pé Navego contra a corrente Nesta vida Sigo a proa Se nunca temo a derrota Ainda que se muda A rota A rota Ainda que se muda A rota Hei de manter O meu rumo Vidas antigas jornadas Curando Asas feridas Demando Novas partidas E suvelas Remendadas Viaje em sonho e lugar Sou o que fica O que sobra Nunca acabar da obra Ainda por começar No fim de contas Não umas pontas No fim de contas São pontas São pontas soltas No fim de contas Não umas pontas No fim de contas São pontas soltas Viaje em sonho e lugar Sou o que fica O que sobra O nunca acabar da obra Ainda por começar No fim de contas